O site do napress.org destaca a seguinte reportagem A fantástica ascensão da monarquia no Brasil A verdadeira história do Brasil está vindo à tona Após um século de proibição republicana Milhões de brasileiros unidos em milhares de grupos E movimentos sociais pró-monarquia Advogam pelo retorno do regime monárquico De Estado que estava à frente do seu tempo Oferecendo políticas verdadeiramente democráticas De desenvolvimento em todas as suas dimensões Educacional, política, econômica, social E cultural Em ascensão total se estima que mais de 20% da população brasileira Hoje estejam trabalhando na divulgação dos fatos ocorridos Desconhecidos até então pela grande maioria Tudo aquilo que você aprendeu na escola Até a chegada do atual governo ao poder Não passou de uma grande e orquestrada mentira Algumas páginas vale a pena ser conferidas Brasil Paralelo Canal do Príncipe Luiz Felipe Porque o Brasil é um país atrasado A cada dia o brasileiro Descobre mais e mais a verdadeira história Não essa que a República conta Mas que o passado revela Compartilhe esse vídeo E vamos juntos Restaurar a monarquia no país Paralelo 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 Obrigado.